Galera palmeirense, novo parceiro do canal, a construtora CPF Pai e Filhos. Eles são aí de Jacareí, interior de São Paulo. Reformas em geral de qualidade e segurança. Eu recomendo para vocês. Aqui no primeiro link do comentário fixado, vai estar o link do Instagram deles. E vá lá, tá vendo essas fotos aí na tela? Vá lá no Instagram da CPF aí e sigam eles e confiram o belíssimo trabalho dessa grande construtora CPF Pai e Filhos. Eu recomendo para você, novo parceiro do canal Verdão Campeão. Tamo junto e é nóis! Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem doze, quem não tem, corra atrás. Está começando mais um programa das sete horas da manhã, onde você, torcedor, tem voz e vez aqui no canal. Bom dia para vocês, uma ótima quinta-feira e que Deus abençoe cada um de vocês. Deixa aí o seu like, comenta aí bastante, se inscreva no canal e vire apoiador do canal. No dia de ontem, o grande amigo Idebé Moreira apoiou com mais trinta reais e terá mais quatro nomes na lista. Muito obrigado, meu amigo Idebé. Que Deus abençoe você e sua mãe aí. Grande abraço aqui do seu amigo Jean. Então, quem puder ajudar virando o apoiador do canal Verdão Campeão para concorrer uma camisa oficial no final deste mês, lá no Instagram do Verdão Campeão 99. Você ajuda o canal Verdão Campeão, que está passando pelo momento complicado e ainda pode ganhar uma camisa oficial, meus amigos palmeirense. Então, galera palmeirense, vamos falar do nosso grandioso Palmeiras. Mas antes, deixa eu falar aí desse Botafogozinho, hein? Contra o Palmeiras é um leão. Os caras jogam pra caramba, parece o Real Madrid, o Manchester City, viram uma grande equipe. Contra a gambazada ganharam ali, se amarrando, meus amigos palmeirense. E ontem, contra o São Paulo, não conseguiram ganhar do time do São Paulo. Por que não jogou com o Palmeiras dessa forma, hein? Se tivesse jogado com o Palmeiras dessa forma, o Palmeiras estaria jogando aí contra o São Paulo, meus amigos palmeirense. Mas estamos torcendo para o Botafogo aí, no jogo da volta, lá no Morubi aí, eliminar as tricas, meus amigos palmeirense. Mas, lembra que eu falei que o melhor resultado aí seria o empate? E aconteceu o empate, meus amigos palmeirense, para o Botafogo aí ficar focado no jogo da volta. Porque ele sabe que, se eles passarem, esse elenco do Botafogo aí vai estar marcando a história no clube do Botafogo. Porque o clube só chegou em uma semifinal, se eu não me engano, foi lá em 1973. E 73 faz tempo pra caramba, eu nem sonhava em nascer, meus amigos palmeirense. Então, eles vão dar a vida aí no jogo da volta contra o São Paulo, lá no Morumbi. E eles podem até poupar neste final de semana, aonde eles têm um clássico contra o Fluminense. O Fluminense também jogou ontem, ganhou a primeira partida de 1x0 contra o Atlético Mineiro. E eles sabem que no Campeonato Brasileiro, eles não podem vacilar. Eles estão a dois pontinhos da zona de rebaixamento e vão para o Clássico. Provavelmente pode acontecer do Botafogo ir com força máxima. Mas a chance dele poupar alguns jogadores, pra não se machucar, para o jogo da volta contra o São Paulo, é grande. Meus amigos palmeirense e o Palmeiras podem aproveitar aí essa rodada, que é muito importante. Rodada essa, que o Palmeiras pode assumir a ponta da tabela. Se o Fluminense ganhar do Botafogo e o Palmeiras ganhar do Vasco da Gama, o Palmeiras assume a ponta da tabela, meus amigos palmeirense. Então, galera palmeirense, olhe bem, notícia aqui sobre o Caio Paulista, da sua advogada, Ana Beatriz. Olha o que ela falou, meus amigos palmeirense. Estamos recebendo de forma voluntária diversos relatos que desmentem aí as versões de agressões e comprovam a inocência do Caio. Quando tivemos acesso ao depoimento que foi dado na Delegacia da Mulher, vamos nos posicionar publicamente. Aproveito para informar que estamos compartilhando todas essas informações com o Palmeiras. Então a gente fica aí torcendo para o Caio Paulista aí, que ele consiga provar sua inocência, que de verdade ele não tenha feito isso e que continue aí no Palmeiras, porque está jogando muito bem. Mas se for provado que ele fez isso, aí não tem como defender não, meus amigos palmeirense. Mas se ele é inocente, a gente vai defender até o final, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, Palmeiras recebe sondagem e Clube Europeu sinalizou aí proposta aí de 25 milhões de euros pelo zagueiro do Palmeiras de 18 anos, Vitor Reis. No entanto, o Palmeiras já afastou aí qualquer possibilidade de negociação. O clube não vende o jogador por menos de 100 milhões de euros, que é o valor da multa recisória do jogador, meus amigos palmeirense. Então, está de parabéns aí o Palmeiras. Esse zagueiro, Vitor Reis, tem muito futuro. É muito bom de bola, é um jogador aí de pouca idade, mas já foi testado aí em grandes jogos e mostrou que é o xerifão. E mostrou que pode ser o novo Gustavo Gomes no Palmeiras. O Gustavo Gomes dos bons momentos, meus amigos palmeirense. O Vitor Reis mostrou liderança, mostrou atitude aí de jogador experiente. Experiente, é isso mesmo. Jogador de apenas 18 anos de idade. É muito raro acontecer isso, hein? Na posição de zagueiro, chegar assim com apenas 18 anos de idade, jogar aí 8, 9 jogos titulares e ir muito bem, meus amigos palmeirense. Então, o Palmeiras está muito que certo aí em segurar esse jogador, meus amigos palmeirense. Então, galera palmeirense, algumas pessoas aí me perguntando sobre a notícia do John Arias, se é verdade ou não. É verdade. Não é que o Palmeiras mandou proposta para o jogador, não. Pelo amor de Deus, o Palmeiras está de olho. O Palmeiras entende que é uma boa reposição aí para o lugar do Estevam. E o Palmeiras, sim, está interessado no jogador e vai tentar aí uma negociação com o staff do jogador, meus amigos palmeirense. E volto a dizer, é um grande jogador e eu queria muito esse cara no Palmeiras, meus amigos palmeirense. Então, galera palmeirense, a notícia preocupante de ontem, que deixou todo o palmeirense preocupado e ainda estamos preocupados, é a lesão aí do garoto Estevam, meus amigos palmeirense. lesão no músculo posterior da coxa esquerda, lesão grau 1. E há informações que, de verdade, ele pode ficar de fora do jogo aí contra o Vasco da Gama domingo, meus amigos palmeirense. É brincadeira, hein, meu amigo? Caramba, toda vez de novo, mais uma vez aí em momentos decisivos. Eu sei que ele não tem culpa, a culpa não é do Estevam, acontece, lesões acontecem no futebol, mas sempre em momentos decisivos o moleque está se machucando. E no momento que ele está jogando, quando ele começa a voar, começa a jogar muita bola, acontece uma lesão. É lamentável, a gente fica muito triste, meus amigos palmeirense. O Palmeiras aí não divulga aí prazo, mas já há informações que ele realmente pode ficar de fora do jogo contra o Vasco da Gama, lesão grau 1, meus amigos palmeirense. Então, quem sabe, né? Quem sabe o Palmeiras aí não solta muitas notícias. A gente vai sabendo informações por outras fontes. Quem sabe aí acontecer um milagre aí. Ele esteja até disponível pra jogar aí no domingo contra o Vasco da Gama. Entrando pelo menos no segundo tempo. Já iria ajudar muito esse time do Palmeiras. E provavelmente, se o garoto Estevam não jogar, podemos ter aí um Rony e Flaco Lopes, meus amigos palmeirense. Então, vamos torcer. Enquanto há esperança, a gente torce aí pra que o garoto Estevam aí possa retornar, meus amigos palmeirense. O meio campista Gabriel Menino começou aí o processo de transição física e cumpriu aí cronograma interno e também no campo, meus amigos palmeirense. Então, o Gabriel Menino está muito perto de voltar e logo, logo vai estar disponível aí para o Abel Ferreira. Mais uma peça aí para o meio de campo do Palmeiras, meus amigos palmeirense. O Palmeiras se reapresentou aí na manhã desta quarta-feira na Academia de Futebol, depois da ativação muscular no Centro de Excelência. Os jogadores que fizeram aí um trabalho de marcação e aproximação em dimensões reduzidas. Simultaneamente, os goleiros realizaram ali uma movimentação específica com os preparadores da posição Rogério Godóis e Tales Damasceno, meus amigos palmeirense. Na sequência, com a presença aí dos arqueiros, foi colocada aí em prática uma atividade técnica com duas equipes no gramado. Meus amigos palmeirense, o Palmeiras aí se preparando aí para a decisão de domingo contra o Vasco da Gama. Tem que ganhar esse jogo, pelo amor de Deus. Eu volto a falar. Eu creio, eu acredito, que o Vasco da Gama não vai tentar se esforçar muito aí para atrapalhar o caminho do Palmeiras, porque o líder do campeonato brasileiro é rival deles. Os Vasco caindo lá no Rio de Janeiro aí está numa pressão grande para que o Vasco aí não se esforce muito e que não tire aí pontos do Palmeiras que possam prejudicar o Palmeiras aí para ser campeão brasileiro. O Vasco está numa posição ali bastante confortável, não tem risco nenhum de ser rebaixado neste exato momento. Tem muitos jogos da partida. Então, o Vasco da Gama, Deus o livre, ia acontecer um empate ou uma derrota para o Vasco da Gama. O Vasco iria atrapalhar muito e ajudar o seu rival, meus amigos palmeirense. Então, vamos agora ouvir o áudio do torcedor palmeirense que tem voz e vez aqui no canal, meus amigos palmeirense. E o primeiro áudio de hoje é ela, nossa grande amiga Marinalva, torcedora raiz, mandou o seu áudio e a gente vai ouvir. Vamos lá. Jean, meu querido amigo, boa noite, ou melhor dizendo, bom dia. Jean, estou passando novamente no seu canal para falar do nosso querido e amado Palmeiras que está nos dando muita alegria pois o jogo de domingo foi um jogo para a gente dormir e acordar pensando que jogo maravilhoso foi aquele, né? Foi muito bom. Todos os jogadores jogaram muito bem, todos. Eu, como sempre falo para você, eu não reclamo de nenhum jogador do Palmeiras. Os únicos jogadores do Palmeiras que passou no Palmeiras que eu não era fã ou melhor dizendo que eu nunca irei ser fã é o senhor de Jorginho e um que sabe de Jorginho? Navarro, uma coisa assim eu não gosto desse cara. De Jorginho, que jogador é isso? Todos, eu amo. Até você falou para mim, Jean. Você disse para mim que eu sou fã de todos os jogadores. Se fosse por mim o Felipe Melo ainda estava no Palmeiras não sei quem ainda estava no Palmeiras concordo com você. Se eu fosse a presidente do Palmeiras se eu fosse a Lelha eu não tirava os meus jogadores de maneira alguma só porque torcedor pede. Se o Rony está no Palmeiras a Lelha renova o contrato. Quem paga os jogadores é a presidente. Então eu não tirava. Eu deixava como você falou que eu deixava o Felipe Melo o Willian Bigode o Breno Lopes sou fã do Breno Lopes eu amo o Breno Lopes de paixão gosto do Breno Lopes demais gosto muito gosto do Felipe Melo o Rony gosto demais do Rony o Estevão é jamais esquecerei nunca do Estevão e do Hendrik no Palmeiras sou fã do Dudu de carteirinha gosto demais do Dudu o mal de vocês torcedores meus amigos é que vocês sempre criticam vocês só sabem criticar a maioria não sabem elogiar a gente quando é torcedor de verdade não só critica a gente elogia e todos nós seres humanos tem horas de altos e baixos tá? é assim que eu penso agora mudando de assunto já quero mandar um abraço especialmente pra você pra sua esposa Juliana Vidal para meus amigos José Luiz José Massa o Marcos o Alexandre o Sandrinho o Rubens José José Luiz o José Nilton na Bahia dois amigos também na Bahia um amigo especial um amigo maravilhoso o Jesse em São Luiz para o Alex para minhas duas amigas queridas para o Suda para a Leila Pereira e para meus outros amigos pois são muito todos meus amigos sinto-se abraçados por mim todos valeu aí minha amiga Marinalva um grande abraço para você minha amiga palmeirense estamos juntos é nós não concordo com a sua opinião mas vamos lá primeiramente quem paga o salário dos jogadores é sim a dona Leila Pereira mas o dinheiro não é dela o dinheiro é do Palmeiras é mais do que obrigação pagar o salário dos jogadores mas da onde vem o dinheiro do Palmeiras minha amiga Marinalva quem é que paga quem é que compra aí os produtos oficiais do Palmeiras quem é que compra o ingresso quem é que lota o Allianz Parque sem a torcida quem seria o Palmeiras é o torcedor palmeirense que injeta dinheiro do nosso grandioso Palmeiras o dinheiro do Palmeiras vem também pelo torcedor palmeirense aí do Brasil inteiro e do mundo inteiro que compra camisas oficiais e produtos também oficiais do nosso grandioso o Palmeiras então o torcedor também paga o salário dos jogadores do Palmeiras minha amiga Marinalva e o torcedor tem direito sim de cobrar eu entendo perfeitamente aí a sua visão de ser aí você acha que futebol é assim como você pensa mas futebol não é assim né futebol não é o jogador tem que estar lá só por gratidão por ter feito algo bom alguns anos atrás que tem que ficar no Palmeiras até ele se aposentar e futebol não é assim a gente sabe muito bem como se trabalha no futebol como tem que ser aí uma equipe de futebol por ela William Gode Felipe Melo outros jogadores que já já deu aí alegria para o Palmeiras estaria ainda no Palmeiras mesmo jogando mal mesmo indo mal mesmo prejudicando o Palmeiras dentro das quatro linhas mas segundo a Marinalva tem que estar ainda no Palmeiras meus amigos palmeirenses é brincadeira uma coisa dessa né mas respeito demais a sua opinião minha amiga Marinalva e acho que a maioria aqui dois torcedores não concorda sabe muito bem que futebol não é assim se fosse assim aí os grandes clubes aí não se desfazia aí dos seus ídolos que quando chega numa idade que não está dando mais para jogar desfaz jogadores e contrata novos jogadores porque é assim que é o mundo do futebol é assim que é o mundo do futebol não dá para ficar com três quatro jogadores que já renderam no passado e hoje não rende mais e o time só indo para o buraco meus amigos palmeirenses não é assim que a banda toca minha amiga Marinalva vamos lá para o próximo áudio é o grande amigo Sebastião Ferreira de Maringá meu amigo Sebastião grande abraço para você meu amigo Sebastião vamos ouvir olá meu amigo Jean boa noite é o Sebastião de Maringá Paraná então né Jean curtindo aqui acabou de terminar São Paulo de Botafogo como diz você fala né Jean e eu falando agora que timinho de bosta esse Botafogo hein pois é isso é aquele verdadeiro cavalo paraguai né eu nem sei como é que eles conseguiram ganhar do Corinthians aquele dia lá ganhou do Corinthians porque o Corinthians também é ruim também ainda perdeu um pênalti né mas eu te falo hein com esse futebolzinho deles aí de jogador que não sabe definir jogada eles não passam pelo São Paulo Morumbi não hein eu acho que a semifinal vai ser Flamengo e São Paulo mesmo tomara que não né se o Fluminense não ganhar deles também eu te falava que o Fluminense também anda numa adaga danada mas pelo menos ele já ganhou né na Libertador do Atlético Mineiro né mas é nóis né Jean agora no próximo jogo é o nosso verdão né a gente ganhando de 1 a 0 já tá bom né Jean tá ótimo mas é nóis tamo junto e tô aqui né Jean na luta mas graças a Deus tô ficando meio melhor né quero mandar um abraço a todos graças a Deus amigo inscritos no seu canal aí que o senhor abençoa cada um deles amém principalmente você também Jean e Juliana Vidal que o senhor abençoa vocês também que que possamos sempre estar junto nessa nessa jornada aí como torcedor né expressando a nossa opinião e é assim que tem que ser né Jean então quem tem mais tem doce quem não tem corra atrás é nóis e avante palestra valeu aí meu amigo Sebastião grande abraço fico muito feliz e ver que você está se recuperando sabendo do momento muito difícil complicado que você passou aí é infelizmente aí a vida continua né a gente tem que conseguir andar a gente tem que prosseguir aí é tem que dar andamento na nossa vida aí mesmo com essa perca aí enorme que você teve na sua vida mas eu fico feliz de verdade meu amigo Sebastião conte sempre aqui com seu amigo aqui com o canal Verdão campeão sempre estará aberto pra você meu amigo Sebastião é meu amigo Sebastião esse Botafogo aí não sei não hein realmente o São Paulo conseguiu um ótimo resultado e vão jogar agora em casa e se ele jogar bem eles podem até se classificar mas é não é que eu eu não vou torcer pro São Paulo não pelo amor de Deus hein eu quero que o Botafogo passe porque uma semifinal aí Flamengo e São Paulo seria horroroso um dos dois iria pra final e os dois são tricampeão da América e um dos dois indo pra final iriam ter a possibilidade de ser tetra e passar o Palmeiras e ser o primeiro time aí é ser tetra campeão da Libertadores brasileiro e o maior campeão né então pelo amor de Deus eu não quero que isso aconteça de forma alguma meus amigos palmeirense mas esse time do Botafogo aí poderia começar a jogar mal também no campeonato brasileiro como você falou eles ganharam do Corinthians ali ó jogando mal o Corinthians perdeu o pênalti aquele Romero perdeu o pênalti jogaram mal ontem também é se o Caleri faz aquele gol no final hein iria perder o jogo meus amigos palmeirense então quem sabe esse time do Botafogo aí tá começando a desandar e comece a empatar e perder no campeonato brasileiro meus amigos palmeirense vamos lá para o próximo e último e hoje é o grande amigo José Luiz grande José Luiz vamos ouvir Boa noite meu grande amigo Jean tudo bem aqui é o José Luiz de Carapicuíba então Jean tô passando novamente seu canal pra falar um pouco do nosso Palmeiras agora o nosso Palmeiras só vai jogar domingo contra o Vasco lá no Manegarrincha e até lá nós temos é tempo de se preparar treinar e o time chegar dia do jogo tá bem focado pra nós buscar a vitória buscar mais três pontos estamos no caminho certo e não ganhamos nada com humildade sem soberba que no fim do ano se Deus quiser nós vai gritar quem tem mais tem treze quem não tem corra atrás e avante palestra e é isso aí meu amigo eu mando um abraço especialmente para você para sua esposa Juliana Vidal para nossa torcedora Raiz Marinalva nosso amigo Wanderlei Inácio abraço pro nosso amigo José Massa abraço pro nosso amigo Sebastião de Maringá José Massa sumido hein abraço pro nosso amigo Rubem José um abraço pro nosso amigo Itebé abraço pro nosso amigo Walter Jubileu abraço pro nosso amigo Sandrinho eu mando um abraço pro nosso amigo Gabriel da Barra Funda eu mando um abraço para todos grande Gabriel é nós estamos juntos quem tem mais tem doze quem não tem corra atrás e avante palestra avante palestra meu amigo José Luiz estamos juntos e é nós meu amigo palmeirense vamos que vamos domingo é decisão eu estou torcendo muito para que o Estevam aí possa poder aí jogar pelo menos o segundo tempo então tá já ok e possa jogar aí normalmente já iniciando como titular mas se caso ele não jogar vai ser um grande desfalque pro Palmeiras porque realmente o jogador aí o cara que faz a diferença é o Estevam o cara que faz esse time do Palmeiras ir pra frente é o Estevam estamos numa fase muito boa mas se Deus o livre realmente o Estevam não poder jogar que o Abel aí coloca aí alguém aí e que continue aí mantendo esse ritmo muito bom é lógico que não vai ter nenhum ali jogador no banco de reserva que vai fazer o que o Estevam tá fazendo não é nenhum chega nem perto de fazer o que o Estevam está fazendo com a camisa do Palmeiras mas que mantém aí pelo menos um bom ritmo e que continue vencendo porque esse jogo é muito importante pelo amor de Deus não podemos nem pensar em empatar esse jogo no momento que a gente pode passar o Botafogo temos que vencer o Vasco da Gama meus amigos palmeirense então deixa aí o seu like comenta aí bastante e quem puder de coração virar apoiador ajudar o canal Verdão Campeão nesta quinta-feira o Pix está aí na tela e você ajuda muito meus amigos palmeirense grande abraço tamo junto fica com Deus e avante palestra